Olha gente, super barato, Havaiana, ó, R$19,98. Já começamos bem, hein, gente? Olha, tá vendo? Se eu não tivesse comprado lá, eu poderia comprar aqui, mas eu comprei lá, então não tem necessidade, né? Vou mostrar mais alguma coisa. Olha, gostei do mercado, viu, gente? Procurar não pegar a face de ninguém. Muito bonito, tá vendo? Arrumadinho. Olha que bonito. Limpinho, gente, limpinho. Vamos ver a massa de tomate aqui. Deixa eu ver. Em pedreira, elefante, pequenininha, é R$3,00 e pouco. Vamos ver aqui. Aqui eu não tô achando aquelas latinhas pequenininhas, mas essa aqui, ó, R$5,79. Então, o preço tá bom também. Agora eu quero ver esses chás-cheis aqui, ó. Cara, em vez de ligar pra mim pra falar que vai comprar minha casa, vai ligar pra mim pra falar de problema. É. Olha, pomarola, né, que nós sabemos que é uma boa marca. Aqui, ó. Eu tô achando esse preço bom, viu? Salsarete. São as coisas que a gente mais usa, eu pelo menos, né? Aqui, ó, essa sardinha aqui, ó. Vamos da costa. Em pedreira é quase R$6,00. Olha aqui. Eu sempre compro duas, três, olha, é R$1,00 a menos. E às vezes é até mais de R$6,00, sabe? Vamos ver a maionese. Lá isso aqui, olha, essa maionese. Não conheço a marca, mas olha o preço. Super barato, gente. Agora a Helmas. Tá o mesmo preço de lá e também como eu não compro Helmas, eu não posso falar muito, porque eu não costumo muito ver o preço, viu, gente? Tchau. Bom. Vamos ver aqui. Esses pacotinhos de azeitona lá, gente, é mais de R$4,00, é mais de R$5,00. Aqui tá bem mais barato. Vamos ver os vidros. É, os vidrão aqui, tá o mesmo preço de lá, ó. Caro, é que há muitos anos eu não compro mais de vidro assim, né? Já aqui, gente, absurdo. Olha o palmito. Depois vocês falam aí pra mim na cidade de vocês, ó. É um palmito de 300 gramas, R$26,89. A gente pega um vidro desse palmito, não faz nada, né? Não, mas tem opção, gente. Vamos ser justo. Aqui, ó. Esse palmito aqui, ó. E ele parece ser molinho. Olha aqui. R$14,69. Tá achando a diferença de preço? Nossa, muita diferença. Muito mais barato do que lá, muito. Tô chocada. Porque não parece, mas numa compra que você vai fazer, a diferença vai ser grande, gente. Olha, o milho também, mais barato do que lá. Teremos agora a promoção relâmpago do biscoito. Pitstop da Marilã, sabor queijo. A partir desse momento, tem destaque na promoção relâmpago. Batata, gente, mais ou menos igual em pedreira, tá? Ó, R$9,98. R$10,00 um quilo de batata. Mas a gente tem que entender que tá nesse período de muita chuva, então as coisas sobem mesmo. Eu quero ver esse alho. Em pedreira, gente, quando pega a promoção, é R$28,00, R$29,00. Mas o preço lá, em quase todo lugar, é R$34,00. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar o preço aqui, porque tem um senhor ali. Deixa eu ver, com muito cuidado. Olha isso. R$19,98. Dá até vontade de comprar e levar pra pedreira. É um absurdo fazer isso, né, gente? Não dá. Mas olha que alho mais lindo do mundo, ó. Meu Deus. As verduras, né, gente? Como em todo lugar, não tá legal, né? Mas nós já sabemos o porquê. Só que também é mais barato que pedreira. R$3,00. Pedreira é R$4,50. Olha, gente, já tá... Já tá com pendão também, tá vendo? Esse pendô é pequeno demais. Olha os alfaces americanos. Os meus, assim, eu já não vendo, sabe, gente? Não vendo nenhum, assim, de jeito nenhum. Olha. Tem esses amarelinhos, assim. Bom. Olha, gente, limão. Limão em pedreira, agora baixou muito, vive na promoção. É R$5,00 e pouco, R$4,00 e pouco. Olha aqui, R$3,00. Olha o tomate, tá bonito. E olha o preço. Lá em pedreira é R$12,00, é R$11,00. Bom, agora que é, né? A parte mais cara. Então, aqui nós temos um medalhão. R$25,00. Pacote, mas olha o preço do quilo. R$47,00. Aqui nós temos um bife. Não tá falando a marca. Ou se tá, eu não tô entendendo, mas é R$37,00. Deixa eu ir pra outro lado. Eu não tô conhecendo nenhuma dessas carnes aqui, gente. Nenhuma dessas carnes. Bom, então vamos aqui, ó. A 100. Barato, comparando com o preço de pedreira. Muito barato. Peito. Aqui é... Eles não falam certo, mas vem ser a ponta de peito. Gente, na promoção em pedreira é R$24,00. Mas ela passa de R$30,00. E olha que coisa linda que tá essa ponta de peito. Gente, dá água na boca. Porque olha essa gordurinha. Aqui o que nós temos aqui... Deixa eu ver... Patinho. Patinho tá mais ou menos igual lá. Depende, né? Tem dia que tá mais caro. Aqui... Colchão... Duro. Mais ou menos igual lá. Alcatra. Eu nunca compro essa carne. Aqui tá esse preço, olha. Eu nem sei quanto tá em pedreira. Mas olha... Variedade, né? Então tem... Bem opção. Aqui tá uma carne que eu sempre compro lá. Eu acho... Que é a... Que é a... Fraldinha. Ah, mas é alcatra? Nossa, alcatra com bastante gordura. Nossa, deve ser delícia. Deve ser uma delícia essa alcatra aqui, viu, gente? Contra filé, gente. Chocada passada. Lá em pedreira você não acha por menos de quarenta e sete reais nunca. No dia de promoção, tá? Olha aqui. Que barato. E essa alcatra aqui tá a coisa mais linda do mundo. Essas gordurinhas vai deixar ela super macia. Agora aqui é a carne seca, eu acho, né? Eu não posso falar porque não tá escrito. Talvez seja diferente. E é muito caro. E eu não sei o que que significa essas palavras aqui. Vocês vão me escutar, gente? Espero que sim, né? Aqui tá a picanha. Preço de lá. Aqui é carne moinda. Muitíssimo mais barato do que lá. Só que eu nunca compro assim. Eu compro pedaço e mando picar. Bom, finalizando, gente. Prato fino. Trinta e nove reais. Ou seja, quarenta reais. Ah, mas esse aqui é daquele... Não, acho que não. É prato fino normal, né? Não sei, gente. Esse arroz eu não conheço. Aqui é o preço do quino. Aqui. Esse arroz máximo aqui, ó. Trinta e três. Arroz tá mais ou menos igual lá. Ah, não, gente. Olha aqui, hein? Arroz, prato fino. Aquele lá é daquele amarelo. Não sei falar o nome. Não é que eu não sei. Esqueci. Não vou ficar quebrando minha cabeça, né, gente? Não pode, né? Olha aqui, gente. Esse prato fino é o comum, ó. Vinte e sete, noventa e cinco. Você não acha esse preço em pedreira nem por decreto. Pronto. Tá escrito aqui, ó. Prato fino parbolizado. Tá vendo que nome difícil? É quarenta reais. Mas aqui, ó. Super barato. Super. Em comparação com as coisas de pedreira lá. Esses dias eu consegui comprar um. Mas é mais coisadinho. Vinte e oito e noventa na promoção. Agora você tem aqui um. Ah, não é prato fino também, não. É fino grão. É, Roseli. Tá vendo? Ah. Vamos ver o prato fino. Gente, então, ó. Tio João tem lá, tá? Não dá pra vocês verem porque o preço tá aqui, ó. Mas ele é trinta e nove e noventa e cinco. Quarenta reais. Então, eu não sei quanto que tá o Tio João em pedreira, mas eu sei que é mais de trinta. Então, porque eu nem vejo mais o preço desses arroz assim, né, gente? Sou sincera em falar. Aqui. Agora sim, ó. Prato fino. Agora sim. Olha, é o mesmo preço daquele outro. Quarenta reais, né, gente? Quarenta reais. Em pedreira, eu... Pode ser que seja um pouquinho mais barato. Não sei. Então, olha, mas enfim. Tem uns arroz bom aqui, que olhando você vê que é bom. Que é menos de trinta, né? Que raramente acontece lá. No geral, o feijão, mais ou menos igual lá, só que eu já vi que não tem variedade. Lá nós temos muita variedade de feijão carioca, que não tem. Tá esse preço aqui lá. Lá a gente consegue achar às vezes por sete, entendeu? Então, no caso, o feijão é mais barato. Lá em pedreira tá mais barato e tem mais variedade. Olha, aqui só tem esse pedacinho de feijão claro, tá vendo? E olha quanto de feijão preto. Então, não tem variedade. Tem um ou outro aqui por cima, que é outra marca. Mas lá nós tem... Ai, muita variedade de feijão, gente. Ah, mas tá vendo? Aqui, ó. Azeitona barata. Aqui, ó. R$14,29. Não que... É assim, barata em comparação com lá, né? Ou mais ou menos igual lá. Olha aí. Eu gosto muito dessa marca, gente. E dessa aqui, não conheço. Olha o New York, isso aí. Olha o New York, isso aí. Dedilecta. É, eu gosto de todas as coisas dessa marca. Ah, mano, vamos pra montar isso, pera aí. Tem ouro nobre, hein? Tá aí. E como está meu look, gente? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aí. A negra. O shortinho novo, ó. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Eu fiz de todo o meu coração e com todo o carinho pra vocês, tá bom? Tchau, gente. Muita paz. Gratidão a todos. Até o próximo.